A maior universidade pública do país vai vender imóveis para aliviar a crise financeira da instituição. A reitoria da Universidade de São Paulo estuda vender terrenos e salas comerciais adquiridos na gestão anterior e com isso arrecadar cerca de 50 milhões de reais para equilibrar as dívidas. A negociação só poderá ser concretizada com o aval do Conselho Universitário, o que deve acontecer nos próximos meses. A USP gasta, em média, 90 milhões de reais a mais do que recebe do governo do Estado. A crise na maior universidade do país se agravou com a greve dos professores, que durou quatro meses e terminou na última segunda-feira. Elisa Ventura, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias.